Eu vou no banheiro, que rapidão, né? Beleza. 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 E aí, o que é? Ok... Otra aqui... Entrei... Beleza... E aí, tá animado por isso, pá? Ó, hoje tem bastante gente, hein? Hoje tem bastante gente, cara. Oitocentos e vai lá pedrado. Ah, não tá aí? Dois... Três... Não... E aí? E aí? Ah, não tá aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado. Eu coloquei o fone virado errado. O microfone estava atrás da cabeça. Ele está gritando, não está gritando não. Hoje não é possível que não vai dar jogo, 800 e... Essa hora sempre dá. Manda aí de novo que deu falha. Deu falha? Fecha o jogo e abre de novo. A cara não fala até. Está mais de uma vez assim. Ok. Eu vou fechar aqui. Eu vou fechar a moto também que parece que o pessoal não está conseguindo entrar. Só para ver. Essas bugadas eu até acostumei. Errei. Ok, meu Deus. No outro não tem isso, né? O que? Esses erros, dados. Não. Eu nunca vi, não. Nunca tenho erro, não. Ah, não vale dizer nem. Tem um cara que tem um... Tem um cara que tem um... Eu acho que é gringo ele. Aí ele tem um canal. Que ele só joga idioma em pares. Com mitólogos. Tem um vídeo dele que tem 50 mil vídeos. Doido. Tá bom, né, cara? Para esse jogo... Não é. Esse jogo não é muito... Assim... Não é muito popular, né? Ah... É para o pessoal antigo, né? Não para os novos, né? Mas... Pessoal antigo já... Os novos quer jogar... Eu lembro que eu jogava o Age... Eu acho que o Age 1 quando eu tinha o quê? Quando eu estava na quarta série. Então é bem... Eu joguei um, eu tenho muito tempo também. E o novo 1, né? É, o novo 1 saiu o quê? Eu acho em 2016, sei lá. Quando saiu. Não... Foi em 2017. Certo. Aí quem joga mesmo é só o pessoal que jogava os antigos. Estou vendo? Porque o pessoal novo vai jogar o quê? Watch Night, vai jogar esses joguinhos que tá na moda. Não gosto muito não desse jogo. Eu também não. Eu até tentei... Até eu tentei gostar do Quadware Zone. E o Battle Royale, eu achei o Pingo de graça. Tô achando legal também que... É nivelado esse jogo, né? Não tá... Tô achando legal também que... Eu tava vendo lá... O 3 remaster lá, o Definitive Edition. Ele é mais nivelado ainda. O qual? O novo... É mais nivelado. É... É... O novo tem muita opção, pôr de jogo. Que pode nivelar por região, entendeu? É bom, mas... Melhor de... Cair o dinheiro que eu peguei uma placa de vídeo. Vai comprar... Você quer comprar qual? Ah... Eu ia querer... X580 pelo menos, né cara? É... Uma boa, né? É... Boa... Boa... Enfim... É que tava muito caro. Mas deve rodar todos os jogos. Não... Roda rodas, né? Certeza. Essa placa... Essa placa... Essa placa... Essa placa era... 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 450 reais. Hehehe... Ó... No lançamento no Brasil... Ela era 600 conto. Ó... Essa placa. Nem nova tem mais, né gente? Não, ela já é bem antiga, né? Já tem 2017. Tá muito caro, nossa. Dois eu tomando, cara. Dois eu tomando. Dois eu tomando. Vai rolar roxa. Só falta vir outro eu tomando. Nossa, piorou. Hehehe... É... Point new, hein? É... É... Essa hora sempre tem. Eu acho que se... O pessoal tiver com dificuldade de entrar também, eu acho que... Eu posso tá bugado aí, pode... Impedir. Não sei se é eu... Ou se é a pessoa também. Porventura, eu vou... Ficar saindo do jogo também, pra... Uhum. Não sei se... É desse bug do servidor mesmo, porque eu não hosteio nada, né? Eu só criaçado e aérea, mas... É... Bug. É. Ó, Su, o Gabriel nunca mais entrou em mim. Foi. Ele tá viajando. Cana... Vai, meu filho. Vai, meu filho. Are you ready? Are you ready? Vamo lá, vamo lá. Primeira. Vou fazer cavalo, viu, gente? É... Vamo... Ó, o rosto caiu do nosso lado. Vamos mal. Hehehe... Vamo tentar equilibrar, né? Três otomano, viu? Eles vão ruxar de certeza absoluta. Três otomano, viu? Eu fiquei no meio... Três otomano. Já iniciou, foi seu jogo? Já. Tá. O meu é porque sempre o primeiro load é mais demorado, né? É normal. Aí depois os outros load é mais de boa. Juizinho. Muito bom. Três otomano, pelo menos. Dá aí qualquer jogo. Já. Comprado. Ja? Ja, seu joão? Ja, seu joão. Pré. Ja, tá bem. Ja, tá bem. Ja, tá bem. Na. Ja, tá bem. Kaka Kla te guise Kla te guise Te guise Corré Oui, correct Très bien Cor- Oui, très oui Oh, c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Vai lá atrás. Maçom, maçom, chasseur. O seu ordem? Corre-corre-corre-corre-corre-corre-tue. Pré! Chasseur! Só ajuda a ele. Três bem. Eu ajudei ele a matar os lobos. Ah, eu ajudei ovo. Vá, Lange. Nosso parceiro, né? É. Pré. Corre. Pré, oui. Votre ordre? Pré, je l'ferai. Rapaz, ele tem um tesouro de madeira de perto. Pré. Corre, oui. Corre, très bien, correct. Oui. Corre, oui. Chasseur. Bonjour, encore, oui. Chasseur. Votre ordre, chasseur. Ah, vou upar com treze mesmo, cara. Não dá pra pôcar treze, não. Demor é demais. Ok. O que é isso com madeira, beleza? Pré, votre ordre? Rama, rama, ramasseur. Oui, buchon. Bonjour, buchon. Oui. Votre ordre, buchon. Oui. Corre, oui, prê, je l'ferai. Chasseur. Bonjour. Corre, oui, prê, je l'ferai. Chasseur. Je l'ferai bien. Votre ordre? Oui. Prêt. Prêt. Je l'ferai. Bonjour. Chasseur. 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 Prêt. Maçon. Maçon. Buchon. Bonjour. Chasseur. Prêt. Bonjour. Chasseur. Prêt. Pré, je l'ferai. Votr ordr? Pré, très bien, je l'ferai. Très bien, oui. Chasseur. O verde matou meu explorador. Bonjour. Maçon. Votr ordr? Oui. Chasseur. Votr ordr? Ramasseur. Bonjour. Maçon. Maçon. Votr ordr? Je l'ferai. Correct. Chasseur. Oui. Prêt. Je l'ferai. Je l'ferai. Cha-cha-chasseur. Votr ordr? Ramasseur. Bonjour. Chasseur. Oui. Chasseur. Bonjour. Ramasseur. Prêt. Oui, très bien. Chasseur. Chasseur. staptem. Oui. Je l'ferai. Control. Blanc. Fu. Laurasseur. Vous avez fait quoi? Oui. Chasseur. Bom, eu vou no verdinho O verdinho deve estar mais zupado Vou no verdinho lá Eu tô indo, viu? Faz mosca aí Votre ordem, bûchon Não, eu vou pegar aqui, viu? Olha isso Olha, tô aqui já, viu? Eu vou no vermelho, eu vou no vermelho também, cara Vá, vá no vermelho Eu tô indo agora no verde, viu? Beleza Tô indo no verde agora Pré Pré Maçom, maçom Bonjour, maçom Aqui já era, já peguei aqui Já quebrei já Pré Maçom Maçom Maçom, maçom Otomano, otomano Já tá cheio de... Janizer Ó, tá cheio de Janizer já Pré Cheio Vamos lá Não, vai no... Vai no... Você tava indo mesmo Tá Chasseur Votre ordre Très, je le ferai Oui, chargez Votre, oui, très bien À l'attaque Oui, chargez Oui, chargez Pré Très bien À l'ordre Oui Oui, oui, je le... À l'attaque Oui, chargez Oui, chargez Très bien À l'attaque Votre ordre Chargez Oui Oui Bonjour Chasseur Pré À l'attaque Oui Chargez Votre ordre Oui Pré À l'attaque Chargez Oui À l'attaque Votre ordre Oui Chargez Pré À l'attaque Oui Pré É porquado Um pouco Oui Je le ferai Rapaz, você tem que... Você tem que ir aí, Jean Pera aí Votre ordre Vai no vermelho, cara Mas eu tô indo Pera aí Não, eu troquei Tô aí Vai Pré Eu tenho que juntar mais tropas Nã eu vou... Vou... Trô lá aqui Votre ordre Votre ordre A gente não tomou mais, eu vou ter que juntar mais. Você tem que fazer arqueiro, porra. Não vá com mosqueteiro não, senão você toma. Você tem que fazer besteiro. Faz besteiro. Eu vou no verde lá. Vou ver que ele tá ficando forte. Fazendo o quê? Faz besteiro, faz besteiro. Se liga, tá cheio, tá com muito janizaro. É, eu sei, por isso que eu voltei. Não, faz besteiro, faz besteiro. O Laranja também tá vindo pra ajudar, o Laranja. Maçom. 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 Votre ordre. Prêt? Je lhe ferai bien. Bonjour, chasseur. Je lhe ferai chasseur. Prêt? Je lhe ferai bien. Prêt? Votre ordre. Bu-bu-bu-bu-chon. Prêt? Bu-bu-chon. Oui? Oui? Bonjour, chasseur. Prêt? Chasseurs, chasseurs. Oui, ch-cha-cha-cha-chasseurs. Votre ordre? 預備, je lhe ferai. Sim Sim O seu ordem? Maçã, maçã Eu estou indo para 3, mas vamos lá Vamos no vermelho, o laranja está indo O laranja está indo, vamos no vermelho Ah, estou indo Anda aqui Muito bem Estou indo para a bateria, velho Vai, vamos no vermelho Vamos no vermelho O seu ordem? Sim Bichão Vermelho Sim 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 Deixe, deixe, deixe que os aldeões eu pego Deixe que eu pego, deixe que eu pego Os aldeões eu pego Deixa que os aldeões eu pego A ataque Sim Deixa os aldeões, eu vou nos dar aldeões. Quebra os quartais, quebra os quartais dele, quebra os quartais. Vermelho saiu, vermelho saiu, vermelho saiu. Vamos no verde, verde. No verde, verde. No verde, verde. No verde. Ah, o verde também saiu, o verde também saiu. O verde saiu, vamos no lápis, amarelo, hielo. Este é um HP. O que é dele aqui? Amarelo. Ah, o explorador dele, está caído. Não gostei, não. Foi muito fácil. Você quer dar mais trabalho Não foi um bom jogo não, Edson É porque a gente ganhou que eu vou dizer que foi bom Não foi bom não Foi nem disputado Foi disputado no vermelhinho no começo Que ele tinha o mesmo tanto que eu de soldado Aí começou a mandar mais e eu fui lá recorrer Otomano, perdeu Aldeão, já era, acabou o jogo pra ele Aí fomos nós três nele, pronto Já era, acabou Otomano Ah, eu perdi outro Foi muito rápido esse jogo Vamos lá Ah, eu perdi outro Nossa, já lotou o servidor Ah, eu devo estar com erro, cara Vamos deixar eu jogar de novo Fecha o seu, acho que é o seu, porra Fecha aí Não, entrou, eu entrei ali Ah, agora é Tinha cinco já Tinha seis É doido Ah, ainda bem Como é que é Se der rapidinho, cara Nossa Já tô no jogo Beleza E a senha E a senha de novo E a senha de novo Mandou? 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 Ah Tem três aqui já Deu falha Deu falha Fecha o jogo de novo Manda aí Manda aí Manda aí Nem adianta você não vai conseguir entrar com a falha assim Mais fácil Vai, manda aí Aqui não tá aparecendo pra mandar convite não Foi? Então é o seu, cara Não, eu acabei de fechar o jogador de novo Tem dois na sala Então eu vou sair Vou fechar aqui É, bugger se lembra normal Tem um que tá tentando entrar também que tá conseguindo Quando a gente for jogar contra o otomano Você faz besteiro Em vez de colocar o cara no ouro Você deixa na madeira Aham Que aí o otomano não se dá não Que besteira Aí tem uma vaga Entra aí, manda aí Aí foi Ainda bem que ninguém pegou minha cor É, pontinho Olha o nível dos caras aí Olha a foto igual a sua aí Ixi, cara aí Esse terceiro aí Joguei contra ele Ele é bom Ele ganhou pra mim Eu tô nível 10 Que raiva que me dá esse jogo Ah, agora eu tô 11 Onde você tava no 11? Não, então Cai pro 10 Aí como a gente ganhou Eu botei pro 11 Amor Eu botei pro 11 Aqui Eles vão Eu vou Vocês estão prontas? Tentando Você senta no computador todo dia, joga! Você não conhece nada sobre a vida difícil! Ai, peraça! Oh, três braças! Meu time! Você está pronto? Se abrir mão vai criar aquele ninja lá ali Você está pronto? Acho que nem adianta eu vim pro cavalo Quem? Não, esse alemão vai criar aquele espadachinho lá que mata cavalo fácil Ah, mas eu vou fazer cavalo, cara Se eu não pegar ele eu pego os outros Se eu não pegar ele eu pego os outros Mas ele não vai fazer esse espadachinho no início, né? Que é Guipataahape Bonjour Je oui, je rai corra, c'est corra, c'est bien Chasse, 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 chasse chasse, a chasseur Prêt? Oui? Très bien Ah! Oui Votro ordem Bonjour Rama Corre 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 Ah, aquelas cartas lá é do outro jogo, né? Do outro jogo Maçon Votro maçon Pré Chasseur Cacaca Que crat éguisse Crata Votro oui Corre Oui Très correct Votro ordem Corre Chasseur Oui Très correct Très Je le ferai Chasseur Prêt Votro ordem Oui Corre Prêt Oui Très bien Ah là Oui Oui Bûchon Prêt Oui Très bien Ah là Oui Corre Oui Ah là Correct Oui Prêt Maçon Maçon Votre ordre Ramasseur Votre ordre Prêt Prêt Chasseur Chasseur Oui Chasseur Chasseur Bonjour Bûchon Bûchon Oui Ramasseur Bonjour Bûchon Prêt Votre ordre Chasseur Prêt Oui Prêt Oui Oui Votre ordre Bûchon Bûchon Votre ordre Prêt Oui Correct Cacca T'es Gui Prêt Un roi Bonjour Très bien Oui Très bien Très bien Votre ordre Oui Chasseur Je le ferai bien Chasseur Bonjour Votre ordre Je le ferai Pégou A 125 Prêt Très bien Je le ferai Correct Oui Votre ordre Maçon 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 Oui Correct Chasseur Prêt Bonjour Oui Oui Correct Chasseur Oui Très bien Chasseur Já está vindo com o cavalo O queijão Está vindo com o cavalo Está vindo com o cavalo De Alemanha De Alemanha Oh Tive o cavalo Tem um aldeão dele aqui Tem um aldeão dele aqui Oh Se tiver cavalo Amarelo É Beleza Vamos lá Sim. Sim. Maçom. Votre ordem? Maçom. Oui, ramasseur. Onde é, Jean? Olha o vermelho aqui, Jean. E você, Jean? Se liga aí, cara. Olha, estão vindo aqui, Jean. Cheio de... de Jean, Jean. ... 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 Ramasseur. Pré, ramasseur. Oui, chasseur. Vou lá, vou lá no... Vou no amarelo, vou no amarelo. Vamos no amarelo, Jean. Jean, manda aí, manda no amarelo. Pode ir. Pode ir, que a gente vai ganhar esses dois. Pode ir, pode ir. Ele fez muito... Jean-Nizzaro. Como que a gente vai ganhar esse jogo? O roxo tá indo, o roxo tá indo também. Pré? Oui, à l'attaque! Bonjour, je le ferai. Pré, correct. Bonjour, bûchon, très bien. Pega, 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 pega. Vamos, Jean-Nizzaro, vamos, Jean-Nizzaro. Vamos, Jean-Nizzaro. Vamos, Jean-Nizzaro. Pré. Vamos, Jean-Nizzaro. Pré, correct. Oui, à l'attaque! 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 Pré, oui, à l'attaque! Oui, à l'attaque! Charger! Votre orc... Oui, à l'attaque! Pré! Oui, bû-bûchon Bonjour! Vai, Jean! In! Pra cima, eu vou tirar meus cavalos, senão... Oui, 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 oui! Oh, Vê-dïe chegou! Pré! Perdi, perdi. Vou pegar ele. Vou pegar ele que ele tá com os caras amostradores. Ah, esse que é amostradora. Não, atira nele, pô. Atira no piqueiro aí. Se não você vai morrer, pô. Atira no piqueiro. Eu vou pegar esse cara amostradora. Aí, pô. Você não tá atirando não. Pô, pô. Eu tô atirando. Só falta um pitão. O que é que chegou pra você esse aqui? Oi? Esse negócio do... 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 do orçamento. Oi? Por que? Por que que chegou esse pra você? O que, pai? Esse orçamento que você mandou pra mim? Ah, não sei. O Mark mandou. Fih, ele falou pra mim. É que eu mandei pra ele. Ele falou que não sabe de nada. Ah, não sei. Então ele mudou errado. Aqui, ó. Aqui. Olha o dado aqui em cima. 31 de julho de 2012. Eu fui nesse departamento de assortamento uma vez. Ahn... É, não. Beleza. Ahn... 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 Mandou um cavalo, véi. Votra ordem? Oui, je le ferrai. Oui. Oui, oui. Votra ordem. Oui, charge. Agora a gente vai me atacar aqui, os três. Oui, je le ferrai. Ah, os três aí, é? Uhum. Oui. Oui, je le ferrai. Pera aí, pô. Eles estão... eles estão na... na dois ainda. É, mas... estão os três aí. Vai recuando. Oh, pô. Eu estou em frente. É, eu estou em frente. Prêt. Oui. Votra ordem? Très bem, très bem. Recua, recua, recua. Votra ordem? À l'ataque. Prêt. Chargez. Votra ordem? Oui. Chargez. Oui. Oui. Votra ordem? Très bem. Prêt. Pegue os seus cavalos, manda aqui, ó. Tô mandando o Janisse agora. Tô indo, tô indo. Tô mandando lá. Correto. Calma aí, calma aí. Eu tenho que pegar esse cavalo dele aqui. Ele vai fazer a festa. Eu tenho que pegar esse cavalo dele aqui. Tô sem o Janisse. É, tô sem o Janisse. Pronto. Pronto. Ó, vai que o Janisse recuou. Agora é bom pra conta atacar. Pronto. 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 Ele recuou. Jan, você tem que pegar na madeira e fazer besteiro, pô. Eu vou fazer. Você tem que fazer besteiro. Seu mosqueteiro não vai se dar com o Janisseiro, não. Ah, não. Eu tenho que conseguir. Pronto. 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 Bem-'... Pronto. 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 É que eu to tentando reerguir aqui, mas ta dificil. Vou bater de frente com o vermelho aqui. Já era, o vermelho dele já era. Agora tem que atacar. Olha, vamos focar no vermelho. Vamos, não pode abrir. Pelo amor. Pelo amor, pego. Vamos, não vamos. Mas pode abrir. Vou no vermelho, vou no vermelho. Tem que ir no vermelho. Tem que ir no vermelho, pô. O vermelho é o que está mais forte, entendeu? Eu vou pegar os aldeões dele agora. Vou pegar aqui. Ele vai me assinar para ali? Tem um verde também. É, mas eu peguei os aldeões do verde aqui, já fui. Pronto. 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 Sim, ramasseur. Sim. Maçom. Bom, bom, o que tiver manda. Manda no vermelho. Maçom. No vermelho, o... Eu estou me atacando aqui, olha. O amarelo e o verde. Então, defende aí. Defende aí. Defende aí. Pronto. Muito bem. Muito bem. Caramba. 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 Vai matar os aldeões todos e o do verde, cara. Uma ataque. Votrô, oui. O que é isso? O que é isso? Charger! O que é isso? 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 Essa amarela aí, como é que está aí, Jean? Tem que tomar num colo. Não dá pra segurar não, não dá pra segurar não. Não dá pra segurar não. Tá, tá. Ah, eu estou aqui. Votre ordre, chargé. Oui. Oui. Resolução. Votre ordre, très bien. Alota, chargé. Bichon. Ah, chegou o verde pra ajudar ele. Chargé. Tem que voltar, cara. Ah, o verde foi pegar menos aldeão, velho. Recua eles, pô. Recua eles. Recua eles. Ah, eu? Chegou pra ajudar. Ah, eu? Chegou pra ajudar. Chargé. Votre ordre, très bien. À l'ataque. Oui. Chargé. Prêt. Oui. À l'ataque, chargé. Oui. Prêt. À l'ataque. Votre ordre, je le ferai. Oui. Prêt. Chargé. Votre ordre, très bien. É boa. Oui. Oui. Foi lá, foi lá. Prêt, je le ferai. Prêt. 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 Aqui também, ó, no meu ouro aqui, ó, no meu ouro, o vermelho tá caindo, deixa que eu vou pegar ele, deixa que eu vou pegar ele, aqui e aqui, ó, beleza, beleza, tô indo, tô indo, tô indo, ó, o roxinho também tá, tá indo ajudar com os cavalo. Uau, maçom. Maçom. Uau. Votre maçom. O verde saiu, o verde saiu, o verde saiu. Votre ordem é o chasseur. Pré, pré. Votre ordem é o chasseur. Pô, o aldeão tá mais rápido do que o cavalo. Votre ordem é o chasseur. 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 Ram-ram-ramas-seur. Fazer besteira também. Votre ordem. Votre ordem é o chasseur. 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 Pronto. Sim. Eu vou fazer um ataque. Sim. Chargado. Sim. Sim. Arteiro. Um ataque. Sim. Chargado. Sim. Um ataque. Já era. O cara tem que desistir. Pronto. 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 Eu vou fazer um ataque. Pronto. Sim. 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 Sim! 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 Bom dia! É... O jogo não foi balanceado. Vem o seu ordem? Sim? Sim! Bichão! Pronto! Pronto! Não, mas quem se lascou aqui só fui eu, velho! Não, ele só foi você, pô! Joguinho! É, mas aí, pô, é assim mesmo. Tem... Escolher um que vai tomar couro... E tem um que vai atacar, é assim mesmo, pô! Mas o importante é que você não perdeu o jogo, né? Joguinho! Cê tomou couro, mas você resistiu! Ei, ataca! Joguinho! 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 Sim! Minha economia ficou horrível! O roxinho jogou bem! Jogu bem, mas também não tinha exército nenhum, né? Ele focou na economia! Chegou na 4, fez uma... Uma fábrica, né? Olha, tinha até mosquiteiro meu aqui no centro dele parado! Hahaha! Joguinho! 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 Joguinho pra caramba essa! Você... Você tomou couro mesmo, pô! Os caras foram os três em cima de você, pô! Do início ao fim do jogo, né? É! Mas foi bom, mas foi bem! Se defendeu bem E atacou na hora certa Jogou bem, jogou bem Vamos outra Vamos Eu só vou até sair do jogo e abrir de novo Porque eu sei que vai dar aí Fala, vou falar Foi antes de ontem que a gente estava jogando Que os caras quebraram o meu centro Quebraram tudo, vieram O meu centro A gente também não escolhe um E vai lá, quebra tudo Os caras devem ter ficado bravos Que matou metade dos aldeões dele Os caras foi lá e saiu Tá vendo que o aldeão O cara quer catar a mina de ouro Justo do meu lado Eu achei que era inimigo Que tinha vindo lá Quando ia ver o aldeão O aldeão dele, né? O vermelho jogou bem No começo, o vermelho Entendeu? Só que ele veio com o cavalo Errado, né? É, porque cavalo de França É contra o cavalo Vai perder Oi? Cavalo de França É um cavalo mais forte, né? Então Então Eu devia ter visto com o cavalo É, só que só na era 3 também Cavalo de atirar Acho que nem aquele indígena ganha Ganha Aquele cavalo indígena Rapaz, tem um cavalo indígena aí Que é um ladrão, viu, cara? O cara Chega essa hora Começa a demorar mais Pra entrar O que eu falei? Começou O que eu vou fazer, cara? Toda vez que acabar a partida Eu vou começar a fechar o jogo E abrir de novo Tá dando certo Doido Depois de mim Toda hora eu esqueço, cara Aê, nível 11 ainda Ó, nível 21 Quem? Você Ó, vi agora Pra mim, por mim Eu ficaria no nível 15 Não faz diferença Só números Não, cara Só números Não faz diferença nenhuma Faz diferença nenhuma Vixe, o nível 4 caiu pro nosso lado Normal, cara Normal Vamos lá Fazer o que dá pra fazer Bom As vezes não, né? As vezes o cara jogou Muitos tempos Ficou parado Ainda sendo agora, né? Só ver aqui Correta Votro ordre Très bien Pré Oui Correta Bonjour Pré Maçon Maçon Votro Chasseur Nossa Oui Très bien Acho que o Play 5 Tá com lag, né? Votro ordre Sim, sabe isso? O Play 6 Correta Oui Correta Oui Correta É o É o Très bien Oui Chasseur Pré Sim. Sim, chasseur. Prado. Búchon. Prado. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Cratégis. 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 Votre chasseur. Oui, correct. Je le f... oui. Bonjour. Je le ferai. Chasseur. Prêt. Correct, oui. Prêt. J'ai roubado no mercado? Oui. Oui. Très bien. Oui. Estou gostando de não desse jogo. Estou gostando de... Votre ordre? Très bien. Oui. Correct. Oui. Très bien. Oui. Très bien. Correct. Oui. Prêt. Chasseur. Isso vai demorar um pouco. Correcto. Muito bem. Pronto? Pronto? Chasseur Oui, oui, correct Votre ordre buchon Oui, bonjour ramasseur Prêt Corre, oui Votre ordre Corre, très bien O meu não tem casa aqui perto É, pena Prêt Oui, je le ferai Chasseur Oui, correct Très bien Très bien Chasseur Non, non O senhor não apareça os nomes do play Quando ufa Prêt Chasseur O senhor não aparece os nomes do play quando ufa do lado Parex Votre ordre, bonjour Chasseur Prêt Je le ferai Je le ferai Votre ordre, oui Très bien, correct Maçon Bon Très bien Bon Très bien Je le ferai Chasseur Prêt Corre, oui Votre ordre Maçon 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 Prêt, oui Votre ordre Chasseur Oui Maçon É, o cara não saindo até lá né Aham Normal Votre ordre Prêt Chasseur O amarelo a gente ta de que eu tomando hein Laranja, diferença O amarelo Amarelo, é... Não, amarelo ta de britânico nosso Oh meu Oh meu Atrapalhado aqui Oh, o cara, o vermelho já fez um quartel aqui, olha Caramba Caramba Você ta colocando... O mapa mais complexo, não é cara? Sim E se for outro, não tem recurso cara... Acaba rápido Ah... Votre ordem, eu lhe farei! Vai, Leine, sai! Luz, o que está saindo a você? Votre ordem, chasseur, chasseur, chasseur Nossa, o cara está na era 1 ainda, velho Joguei um pior É sim, cara, vamos lá fazer essa parte aí pra ver, né? Não, eu achei que o cara tem clã, né? Deve ser só pra lá Achei que era só pra intimidar mesmo Achei que era só pra intimidar mesmo Não, clã do cara, achei que o cara jogava bem, né? Tem clã, né? O que? Não, esse do nosso time aí, achei que ele jogava bem aí, tem clã? Hum... Estão nós dois mesmo aqui, viu? Sim A capacidade de poisson A capacidade de poisson Pré? Maçon, maçon Oui Maçon Votre ordem? Eu lhe farei, chasseur Oe... modo Chegou na Era 2, sabe o que você falou? Deixa o ver se tá vindo... Ah, tá vindo pegar meus aldeões. Safado. Cadê, 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 cadê? O verde, o verde, o verde. Deixa, 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 eu vou nele, eu vou nele. Se os caras vinherem no meio, você... Ele está... Acho que ele vai na amarela. Não, vai em mim mesmo. Aqui, ó. Tá, com quatro cavalos. Recolhe, recolhe ele, recolhe ele. Agora se vinha em mim, você vai lá, viu? Tá. Ah, é o seguinte. É, pode ser, vai. Não, já tô indo, já tô indo. Tô chegando aí. Bichon, bichon, chasseur. Oui, oui. Pré. Bichon, chasseur. Chasseur. É, cara, a gente vai ter que focar no verde, viu? Uhum, bonjour. Oh, 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 laranja, 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 laranja. Se liga aqui diante. Deixa eu mandar a tropa aí. Não, não mande não, não mande não. Deixa, deixa, deixa. Oui. Não mande não, não mande não. Não mande não, não mande não. Não mande, não mande não. Isto é, por favor. Não mande não. Não mande não, não mande não. Não mande não. Pré. Vamos upar gente, vamos upar, trabalha aí para upar, a não ser que os caras venham fazer um rush na gente aqui, mas vamos trabalhar para a gente upar, ele está por aqui assim é o cavalinho dele, tem três cavalos, não, não, ele passou, está no amarelo, foi no amarelo, o que o Amaro está fazendo, está fazendo colita feliz ele, não, recolhe seus adversários de anjo, aqui ó, vai nos peteiros aí, estou indo para três, também Sim, eu vou. Vos ordem? Chasseur. Bonjour. Maçom. Maçom. E o povo foi da gente não, e foi deles também. Uhum, é o peito. Bonjour. Prêt. Chasseur. Votre ordem? B-b-b-buchon. Prêt. Eu vou. Bonjour. Votre ordem? Eu vou distribuir na madeira. Eu vou distribuir a madeira. E a tirada comia de porca na madeira. O que é que se arrumou? Olá, Bichon. Estão calmos, vamos estar calmos aqui. Está tão difícil assim, para nós chegarmos a segunda hora. Sabes de que vai fazer. O carinha do nosso time é muito noob mesmo Maço Maço Chasseur Sim? Olá Três, eu vou fazer o seu ordem Não, não, não O que é? Todo mundo na trilha de lá de lá O que é? O que é? Vou fazer a muda Vou fazer a muda Vamos por aqui assim Olá, chasseur Vouda seu ordem Trêbi, trêbi, Ué Oui? Prêtre Jestes bem Chasseur Ui, pré-bu-bu-buchon Votro ordem, chasseur Ui, treme, treme, je l'ferai Preme, treme, je l'ferai Faz, Jean, faz um buraco também Ui, pré Ele Um, bora Cabeça 海車 Votro ordem chasseur Votre ordem oui Bolastem Eu e. Ui., eu l ferai 也是 C�� Ya T consumption ajudando Ah... Sim? Corre... Correct. Je l... Oui. Corre... Je l'ferai. Fazer uma igreja. Bonjour. Pré? Oui. Je l'ferai. Oui. Corre... Je l'ferai. C'est magnifique. Je l'ferai. Eles estão cercando também. É, eu tenho que cercar. É, eu tenho que cercar. Mas eu não sei cercar. É, eu tenho que 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 cercar. Fecha o muro. Fecha o muro lá onde eles entraram. Fecha lá. Fecha o muro lá onde eles entraram. Fecha... Fecha o muro lá onde ele vape war. Fecha pressures. Fecha sua costura alterar. Fecha o muro. Fecha a muro lá onde ele veio aqui e saiu mesmo. Fecha a muro lá onde eles estão aqui. Fecha o muro lá dynaatsy. A ataque! Pronto! Chargé! Pronto! Pronto! Você soeiro convite na Folha Pronto! Ma-ma-sum! M-ma-sum! Periodo! Pronto! 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 Vутствo! Pronto! 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 Vai meu filho, ele não constrói um muro. O cara ele não constrói um muro velho. Bom Júlio. Calma aí, calma aí. Ma-ma-ma-ma-ma-son. Pré. Tré bem. Jean, criei uma igreja aí? Já criei, mas perdi a igreja, pera aí. Ah, tá aqui perto da pedra aqui. Bom Júlio, ma-ma-ma-son. Ah, cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Ah, cheguei. Óbrica, beleza. Sim, eu vou. Pré, eu vou. Votrou, eu vou. Pré, eu vou. Votrou, ma-ma-son. Faz igreja e atualiza. É, tô atualizando já. Vamos ter portão, né? Porque... Pronto, três portão cada lado. Beleza, beleza, beleza. Eu fiz umas torres aí que... É, deixa eu ver não, como é? Que atira. Que atira. Pré. Era bom também você fazer, viu cara? Uhum. Votre ordre? Buche, buche, buche. Ma-ma-son. Bonjour, buche, buche. Votre ordre? Oui. Ma-son, ma-son. Ma-son. Pré. Ma-son. Ma-ma-son. Tô só com um centro, cara. Aí tá demorando muito pra fazer aldeão. Pré. Tré-bio. Oui. Votre ordre? Ma-son. 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 Votre ordre? Tré-bio. Pré. O... Depende. Se o Lili é cavalo que atira, né? Ou até melhor. É, mas aí eu vou ter que upar um. Eu já upei aqui. Na verdade. Oui. Chasseur. O que tinha espada. É, pô, mas o nosso amiguinho de economia e de morro, ele entende, né? É, pô, mas o nosso amiguinho de economia e de morro, ele entende, né? De trol. É, eu só quero ver na hora de... Fazer trol. É. Oui. Ó, tá dando a caldelaria aqui. Ma-son. Ma-son. Pré. 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 Tiens, eu vou fazer cavalo. C'est pas de mosqueter, viu, cara? É. Pré. 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 Votre ordem? Bom dia. Maçom. 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 Sim? Pronto. Ramasseur. Votre ordem? Chasseur. Ou será que esse jogo vai acabar, cara? Chasseur. Muita parada, né? Bora, meu querido. Votre ordem? Votre ordem? Votre ordem? Votre ordem? Tô vendo que eu vou botar o meu forte. Bom dia. B-b-b-b-bichon. Se brincar, eles vão pra cinco, viu? Votre ordem? Votre ordem? Votre ordem? Não duvido, não. Votre ordem? Votre ordem? Votre ordem, nós perseringamos, sem rapididade. Estou destruindo aqui. Estou destruindo aqui. O que é esse barulho? Ah, está. O que está armando esse cara? Está fazendo o que? Ele está destruindo aqui. Está com o que eles? Canhão. Não. É o... Esse que atira de longe, né? Não, está com um granadeiro. Ah, deixa eu ver. Ó, vamos dar um ataque nele. Para ver qual é. Deixa eu sair com esses cavalos aqui. Tem que ir lá dar um ataque nele. Só o papacinco aqui, espera aí. Votre ordre? Maçon. Maçon. Bonjour. Prêt. Bûcheron. Bonjour. Très correct. Embrace. Sim, égustão. Algumas. Muito obrigado. Compr Rhodes. Certo. Égustão. Égustão. Na verdade. Egustão. Tent? Pré, já lhe tá bem. Oi. Ó, o verde tá vindo. De cavalo. Tá indo aí você? Aham. E ó. É. Pré. Vá trocadão? Isso aí, eu quero ver se ele vai quebrar o morro de cavalo. Oi? Maçom, 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 maçom. Eles estão quebrando de... De canhão. Canhão. O quê? Oi? Vamo aí, vamo aí. Vai, Jean. Vem abaixo de frente com ele. Baixo de frente que eu vou pegar os canhão dele. Vai lá, vai lá, Jean. Oi. Destruiu-me. Destruiu já? Já. Vai. Baixo de frente que eu vou pegar por trás desse canhão dele. Vai, tropa. Vai lá. Veja. Vai lá. Ah, porca. Cara, isso vai fazer liga. Oi. 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 Acho que eu uso um air. Acabou a festa. Faz o muro de novo. Faz o muro de novo. Faz o muro de novo aí, Jean. Bora contra o cavalo. Calma aí. Olha o vermelho. O vermelho está vindo aqui, Jean. Cavalo também. Caramba, ainda encontraram uma brecha. Vai, deixa, deixa. Deixa, deixa ele, deixa ele. Deixa ele. Deixa, deixa ele. Deixa eu fazer o cavalo de catirar. Não dá. Deixa ele, deixa ele. Vai. Voltaram. Ah, vou pegar, vou pegar. Vou pegar esses arqueiros dele. Vou pegar esses arqueiros. Vieram de arqueiros, Jean. Vieram dos caras, velho. Maçon. Vai perder tudinho, vai perder tudinho. Maçon. 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 Olha, Jean. Os arqueiros dele voltando aí. Olha aí. Maçon. Maçon. Oui. Votre ordre? Aqui, Jean. Vai perder os arqueiros todinho. Vai perder. Chasseur. Oui. Pré. Chasseur. Votre ordre? Pré. Maçon. Chasseur. 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 Perdeu já. Morreu os arqueiros todinho. Rapidinho, rapidinho. Ah, aqui ó. Estão destruindo o muro aqui, ó. O que, cara? Que aquela... Canhão de destruir. Ah, beleza, beleza, beleza. Beleza, tô indo aí. Beleza. Chasseur. 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 Cadê o Boscanhão? Tá aqui. Cadê o Boscanhão? Tá aqui. Tá aqui. Jean, não esqueça de não fazer o portão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá. Se lembra do nosso amigo. Ó, entraram aqui. Recua seus aldeões. Recua seus aldeões. Deixa eu mandar meus cavalos. Ah, não. Ah, não. Mandar meus cavalos. Prê. Eu o fererei. Sim. Prê-Buchon. Vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo. Cavalo! Sim! Ele tá muito longe. Abre o portão, Jean. Você abre o portão aqui, cara, olha. Mais perto. Abre o portão aqui, olha. Você abri já. Você não abriu, mas você abriu longe. Mais portão aqui, olha. Já, sim, já. Não paralisou não, então, viu? Aí, pronto. O cara ia ver o que tem esse cavalo lá. Esse cavalo aí, olha. Olha o verdinho. Nossa, só cavalo. Vai, bonequinho. Constrói, muro. Constrói. Faz o amarão, não faz nada. É tão vermelho ainda. Vem. Sim, não vai dar não, porra. Aí não vai dar pra... Já, esses aldeões seus aqui, tá muito, muito riscado, viu, cara. Esses aldeões. Pega esses cavalos seus, porra. Pega esse cavalo seu aqui, olha. Pera aí. Vai pegar o laranja aqui, olha. Pera aí. Tá batendo aqui também, olha. Os caras estão entrando do outro lado já, aqui. Então, aqui também, olha. Pera aí, cadê meus cavalos? Ai, cara. Tá batendo, tá batendo. Fica aí, fica aí, fica aí, que eu tô chocava. Fica aí, fica aí. Vêi, quânão. Não, não, tê vêi, quânão. Vêi, quânão. É, só tira a salsas dos meus canhões. O amarelo não faz nada aqui, o amarelo não faz nada. Vai montando, vai montando. Montando. O amarelo só constrói e morri. Tem um castão vermelho ainda. O amarelo só constrói e morri. Manda minha taxa. Consegui cavalo. Fecha o muro, não esqueça de fechar o muro. Fecha o muro. Fica atirando de fora. Fica atirando de fora aí. Fica atirando de fora. Fica atirando de fora. Fica atirando de fora. E aí! Ih, entra a arma. Não dá não. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Recua seus aldeões. O amarelo não faz nada, gente. Não faz nada. Ó, chegou agora, só porque eu falei. Ó, eu vou com os meus cavalos pegar eles aqui, ó. Charles, um ataque! Um ataque! Esse já. É muito cavalo. O amarelo, pra onde tá indo? O amarelo, pra onde tá indo? Bicho burro. Ah, meus canhão andando tudo. Perdi todos meus canhão. Olha que raiva. Ah, eu vou sair aqui, não dá não. Rapaz, o amarelo passou... Meu Deus do céu, velho. O amarelo quer quebrar o muro. Que filha foi. O amarelo quer quebrar o muro. Que filha foi. Bicho burro, cara. Len. Quem é, eu vou arr⁉ goodson pelo lado de taldeiro. Responde ao detalhe, gente. Responde ao detalhe, padre. Votra ordre première. ammon. Nósええ com para janeiro. Não. Vamos fazer! Você está ficando ali? Bom... Tens bạn. Humanidade. Simwasser. Bem... Optimização para para. Mas... Vai Jean, reforça aí suas confições aí. Cara burro! Olha pra onde ele tá indo! Meu irmão. Meu Deus do céu, que jumento cara, que jumento. Só ver o que eu tô fazendo aqui, peraí. Ah, ainda não. Cara, é muito burro, velho. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Maçom. Maçom. Vai morrer aí, o idiota, quando ele tá indo retardado. Dez mosqueteiros. É um vermelho ainda. Conserta, conserta essas tuas aqui. Consertando, peraí. Pai, a gente vai ter que fazer, vai ter que fazer canhão, cara. Ah, eles vão vir só de cavalo, cara. Eu vou fazer cavalo também. Então como é que a gente vai quebrar? Não, tá, mas... Tá, mas também... Não, vai, vai. Faz cavalo, faz cavalo. Faz cavalo, faz cavalo. Ah, vai cavalo de tirar, chupa aí daqui, eu tô sem recurso. Sem aldeão, morreu tudo. Tá faltando o que, cara? Você quer o que? Diga aí. Ouro. Pronto, vou mandar ouro. Criando cinco... Cadê meus mosqueteiros morreu tudo? Mandei dois mil aí, percebeu? Valeu. Bom, cara, é o seguinte, vamos ter que fazer cavalo. Tem que fazer cavalo, não tem pra onde correr. Faz cavalo aí, faz cavalo aí. Tem que tentar, a gente tá jogando mal. Até bem. Não, não é jogando mal. O negócio é que o... Ai, 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 ai. Não, retardado. Você tá pensando que você é quem, idiota? Ah, mas eu vou... Eu vou aqui, ai. Eu vou aqui, entendeu? Você fica aí, pra ver, pra se defender, entendeu? Hum? Bonjour. Bu-buchon. Pref. Maçon. É que eu não posso mais criar nada, cara. É, tem uma opção na igreja que você tira o limite... De população. Não, não, não. Não, é... Negócio indígena. Sabe, tribo indígena? No caso, não conta a população. Cê sabe, né? Mas é na igreja, mas é na igreja. Não, não, não. Não, disfarça, disfarça. É só você destruir sua casa. Putz, cara, você fez eu atualizar tudo aqui, bicho. Tem que atualizar tudo? Eu já atualizei tudo. Jean, o verde. O verde, o verde. Aí, Jean, o verde. Tá, beleza. Beleza, 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 beleza. Nos cavalinho tá aqui. Vou atacar ele. Ah, o Larian não conseguiu entrar. Vamo, bora, bora, bora. Conjun? Maçon, maçon, maçon. Maçon, maçon. Maçon, maçon. Ó. Ó, faz o seguinte. É... Vamo ver. Vamo, cara. Vamo, faz o seguinte, não. Vamo, ataca aqui, ó. Tá, vai. Ataca aí. Vem, 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 Jean. Já conseguimos furar. Vamo lá. Vamo, cara. Tô indo. Vamo lá, hein? Vamo lá, hein? Não, não. Vamo lá. O que eu vou fazer? Pai esse cavalo ali vem pra cima, pô. Votre ordem, eu vou fazer. Sim, eu vou fazer. Sim, bom dia. Maçom. Pronto? Ah, ele é bem aqui. Aqui, hein? Sim, eu vou fazer. Sim. 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 Votre ordre. Sim. O que está fazendo já? Espera. Sim. 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 Ben. Aí cara, aí tá aí. Peraí. A gente vai dar uma barriga. A gente vai ter que atacar ali, porra. E ali tá aberto. Que? Ali tá aberto. Peraí que eles tão vindo aqui. Peraí. Esse 1 minuto é que eles vão se recuperando. Ó, o Vermelho tá vindo. Ó, o Vermelho tá de... O Vermelho tá vindo. O Vermelho tá vindo. O Vermelho tá vindo. Eu vou ir com você, peraí. Eu já falei pra você, né cara. Já falei pra você. Não é que eu achei que você ia te falar. Eu consegui abrir aqui, né cara. Mas... Ah, peraí. Tem uns 10 anos que eu tô dizendo. Vem aqui, vem aqui. Você tem que vir aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô com... Eu tô com os cavalos do capiroto. Ó, eu queria... Ah, eles vieram me atacar agora. Bosta. Defende, defende então, defende. Ah, agora eles vieram me atacar. Que raiva que me dá. Volta com seus cavalos, deixa que eu vou fazer na festa aqui com eles aqui. Espera aí. Votre ordem. A ataque. Sim. Pronto. Charger. Sim. Tá, quase. Sim. 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 Eles vão voltar aí, eles não vão pra cima. Ah, 200 ganhos. Pô, tá vindo os três aqui, cara. Tá vindo os três aqui, hein. É, e tão me atacando também. A tromba, um chargé, um ataque! Espera! Tá fazendo aí? É... Sim, sim, eu tenho um chargé! Tô fazendo a parte ferrada, peraí. Faz aí, faz aí, faz aí. Quando chegamos também tem um cavalo. Maçã! Pronto! 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 Votro ordem, maçon! Não vai não, não vai não, não vai não, fica aí. Não, eu tô mandando mais. Ah, tá mandando troca. Ó, aqui, 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 vai pegar meus canhão, vai pegar meus canhão, vai pegar meus canhão. Aonde, aonde? Aqui ó. Ei, ei, peraí. O que é isso? Eu tenho que fazer cavalos e atirar Caramba, cadê meus cavalos? Fazer cavalos e atirar Eles estão me derrubando aqui Vamos para cima Deus, nós estamos Atenção 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 Eu não sei onde estão meus cavalos Eu não sei onde estão meus cavalos Atenção 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 Agora está a cada onde? Cadê? Aqui, você tem que vir aqui Se liberou vem para cá Tá Atenção 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 Vai Vai, 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 vem, vem, vem Peraí, desculpa, eu vou formar meu muro. Ó, o verde saiu, o verde saiu. Aí, Jean, aí, beleza, beleza. Tá, o que que esse jogador tá apontando lá? Charger! Oh, sim! Sim? Oh, sim! Um ataque, Charger! Ah, é que não conta a população, né? Outro! Estou empolga! Sim, sim. Uh, ataca! Sim! Charger! Ah! Ó, constrói canhão aqui perto. Correto! Cânger! Cânger! É. Outro! Ataca! Charger! É! É! Sim! É! Toma dano, toma dano, vai caindo pra aí Tá Eu fiz aqui, eu tô fazendo aqui Também eu só não sei onde tá Jean, Jean, recolhe, recolhe daqui, volta, volta, volta pra aqui Volta, volta, você vai morrer, pô Na onde? Os canhões aqui atirando em você, ó Ah, não sei Recolhe, recolhe que eu tô vindo com quatro canhões Agora a gente vai ter que proteger, né Proteger os canhões Ó os canhões, os canhões aqui, Jean, ó Vou construir aquele canhão lá de distância, peraí Quero ver Ó, 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 usar o laranja, o laranja aqui, Jean, o laranja, o laranja Aham, tô vendo Meus canhões, ele vai pegar meus canhões Pega os canhões dele, pega os canhões dele Vou pegar, vou pegar Vamos lá Uh, vamos lá Eu vou quebrar aqui já, eu estou quebrando. Vem pra cá, vem pra cá pra proteger, pra proteger meus canhões. Tá, tô indo. Vem pra aqui ó, vem pra aqui ó. Tô indo. Vem pra aqui ó. Vem pra aqui ó. Vem pra aqui ó. Tô mandando os meus também. Vem pra aqui ó. Vem pra aqui ó. Vem pra aqui ó. . Quando quebrou um... , quebrou o outro. Só tem quatro tamadeira. Ele vai desistir, só tem um laranja agora, só tem um laranja. Votre ordre? Charger! Votre ordre? Vamos, 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 vamos. Entra! O laranja está de cake, cara. Olha aqui, olha aqui, o laranja, pega aqui. Ele vai desistir. Ae, gente, boa, 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 boa. Sim, vamos, vamos! O laranja veio para pegar os meus canhões. Votre ordre? Vamos, vamos, vamos! Ae! Jogão, 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 jogão. Chamei o amarelo de idiota uma de vez. Nossa, 1043 economia. Ah, foi, pô, você jogou bem pra caramba essa. Agora o amarelo, o amarelo na cima é o que ele fez aqui. Nossa, ele estava com 1.700. Olha o que ele fez na ponta direita. Ele fechou o muro dele, ele fechou o laranja. Desperado, ele foi desperado. De muro ele é bom, né, Jogão? Caralho, essa partida durou uma hora, bicho. 56 minutos. Caramba, bicho. Foi boa, cara. 9 mil de comida e 15 mil de ouro. Foi 3 contra 2, você sabe disso, né? É. Foi 3 contra 2. O amarelo demorou uns 10 minutos pra chegar na era 2. Também quando chegou. E eu fiz, cara, o negócio do... Eu perdi na... Eu perdi na... Ele chegou, ele chegou... Na... Ele chegou na 5, agora... É, sei não, cara. Na verdade aí o jogo foi nosso, pô. Quem jogou foi você, pô, aí. Caralho, esse foi bom, bicho. Foi a melhor partida até agora. É. Mais ou menos. De todas, de todas, de todas. Isso ali os cara invadiu o quê? Umas 3, 4 vezes. É, doido. Eu perdi o aldeão pra caramba. 3, 4? Invadiu umas 6, cara. Invadiu umas 6. Invadiu umas 6. Aí eu foquei um pouquinho aldeão, né, porque... Não... Acho que eu tava demorando. Tá certo, pô. Em atacar, mas... Não, mas tá certo. Jogou bem, pô. Jogou bem. Eu vou... Eu vou jantar, gente. E você vai jantar também? Vou, vou jantar. Falou. Mais tarde onde nós jogamos. Valeu. Você gravou, não foi esse jogo? Gravei. Tá no YouTube, que é a live. Beleza. Foi um jogão. Valeu, cara. Falou. Falou.